Sonec gênio no acesso, orelha que é sucesso Tá o PL, o RN, na visão do complexo Pequeno mestre no esquema, zangado no problema Louca abriu e o LC, junto com o cara de pedra O DG que tá aí, caçado de alemão Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão NV que tá aí, caçado de alemão Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão Sonec gênio no acesso, orelha que é sucesso Tá o PL, o RN, na visão do complexo Pequeno mestre no esquema, zangado no problema Louca abriu e o LC, junto com o cara de pedra O DG que tá aí, caçado de alemão Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão NV que tá aí, caçado de alemão Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão Só de entrada aí, caçado de alemão Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão O Jânico tá aí, caçado de alemão Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão O Ilhado tá aí, caçado de alemão Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão Caleta os pés do DNG, é só coro com coça, moleque novo Complexo da igrejinha, tá na mão do paisão